Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fátima Borges, aqui do Danal, e nessa vídeo-aula eu irei usar o molde instêncil da Janaína Condeiro Artes. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, eu ficarei muito grata. Vamos à nossa aulinha? Vamos fazer arte? Eu irei usar o molde instêncil da Janaína Condeiro Artes, referência 483, orquídea, miltonia, moreliana, 9 cm. Irei usar o EVA verde e o EVA branco de 1,5 cm. As tintas amarelo-ouro, magenta e o verde-oliva, ok? Todas elas da Acrilex. E o pincel pituar de cerdas macias, ou pode ser o trincha também, o pincel, ok? Nesse molde instêncil, vocês podem fazer duas orquídeas, miltonia, moreliana. Vêm dois moldes aí. Primeiro, vamos usar a cor magenta, em movimentos circulares, ao redor pessoal, como eu estou mostrando aí no vídeo, certo? E depois, vou preencher todo esse espaço do molde extenso aí da orquídea. Irei fazer uma, certo? Mas nesse molde, vocês podem fazer duas. Estou pintando aí. A mão leve, né? Porém, acelerei o vídeo, para o vídeo não ficar muito longo. Não tem segredo nenhum essa parte dessa pintura, certo? Agora, pessoal, eu irei colocar o molde de novo no lugar, dessa parte do miolo da orquídea. E com o amarelo-ouro, outro pincel, a tinta amarelo-ouro, estou pintando essa partezinha aí, ó. E puxando um pouquinho a tinta para baixo, conforme estou mostrando no vídeo, certo? Não carreguem muito o pincel. Agora, vamos para a estampa. A estampa, pessoal, nós iremos colocá-la justamente, ó, a partir desse pescocinho. Eu chamo o pescocinho. E usando a tinta cor magenta da Acrylex. E movimento vai e vem. Quando chega em cima, vocês dão uma batidinha nessa parte do pescocinho e ficará assim, certo? Eu vou deixar secar e agora vou para a folhagem. Aliás, as folhagens, por quê? Porque eu irei fazer duas folhagens grandes, certo? Vou fazer, tem que ser duas batatas, ok? E uma folha pequena, que eu vou pintar, porque já tenho uma pronta, usando o verde oliva. Vocês podem também usar o verde musgo. Eu quis o verde oliva para que a folhagem ficasse um pouco mais clara, ok? São duas batatas, certo? Eu chamo batatas porque é o formato de uma batata, pessoal. Aí, passo a passo, certo? A outra folha, bem simples. Observem como é prático trabalhar com molde de extensio. Agora, vamos, já secou. O mesmo pincel que eu sujei com a tinta cor magenta, eu aproveitei ele, sem carregar, que já estava sujinho, e mandando umas pinceladas, ó, tipo um sombreado, mais ou menos isso. Ó, como fica. Não precisa pintar, é só aquela bem de leve, aquela pintura bem de leve, certo? Agora vamos para o corte. O corte é simples, pessoal, tanto das folhagens, como da batata e como da orquídea. Porém, quando for miolo, eu vou explicar como é. Ó, o corte é simples, olha aí, não tem segredo, certo? Ó, e da folhagem, que a outra eu já cortei também, para adiantar, né? Agora, essa parte aí da orquídea é simples também, acompanhando a marcação da pintura, que nós fizemos com o molde em extensio, certo? Essa partezinha aí, ó, tem um detalhezinho simples lá em cima, que eu vou explicar mais na frente, lá no vídeo, essa parte aí da orquídea, ó, certo? E essa daí, do miolo, vocês deixem menos de meio centímetro, muito menos, essa partezinha aí de cima, certo? Pronto, estou agora cortando, seguindo a marcação da pintura. Quando é ali em cima, onde eu comecei, que tem que deixar menos de meio centímetro. Eu vou mostrar a vocês aí no vídeo, ó, essa partezinha aí, ó, certo? De cima, menos de meio, não rente com a pintura. Eu vou explicar o porquê, certo? Ó, eu vou mostrar aqui a vocês, tá vendo aqui? Quando nós formos modelar essa partezinha aqui, como foi pequena, a outra tem que ser, ó, tá vendo? Se pintar, se cortar rente a pintura, o que é que vai acontecer? Vai ficar bem, bem fininho, não é pra ficar fininho, é pra ficar gordinho, certo? Então, atrás, eu estou também preenchendo com a tinta, menos em cima, do par do miolo, e pintando as demais. Que se refere à orquídea. Pronto. Agora vamos para as folhagens e as batatas, também atrás. Pintando com o verde oliva, que também pode ser o verde musgo, certo? Não se esqueçam de inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. Eu agradeço de coração, pessoal, irá ajudar muito. Estou terminando aqui atrás a pintura. Acelerei o vídeo, certo? Pronto, pessoal, está tudo indo direitinho, certo? Agora o que iremos fazer? Iremos pintar as laterais, para não aparecer a cor do EVA anterior, que é justamente aquela cor clara do EVA. O EVA está muito claro. Estou agora reforçando as laterais com o pincel ou esponja, da mesma cor, do verde oliva. As batatas também. Essa orquídea é muito linda, pessoal, linda mesmo. E tem vários tamanhos lá. Tem a miniatura, tem esse de 9 centímetros, tem a maior. E agora, com outro pincel, carreguei um pouquinho ele com a cor magenta. E estou também pintando as laterais, não em cima, naquela partezinha de cima, não. Só as laterais. E essa partezinha aí da orquídea também nas laterais. Com a cor magenta. Tanto pode ser pincel como esponja. Pronto. Já estou finalizando, pessoal. Ok? Fica assim, ó. Perfeito. Agora, pessoal, eu gosto sempre de dar dicas nas minhas videoaulas. Então, eu estou usando a termolina leitosa da Aprilex. Certo? Antes de esquentar no ferro o EVA, eu estou primeiro passando a termolina leitosa para impermeabilizar. Porque esse EVA é de 1,5. Então, eu impermeabilizo com essa termolina leitosa. Por quê? Porque depois de secar, ele fica mais durinho. Como vai ser a folha de orquídea, não pode ficar aquilo muito mole, né? Então, depois que seca, eu vou agora e vou esquentar no ferro. Também pode ser na sanduícheira, viu, pessoal? Primeira folhagem. Observem. Eu seguro aí, ó. Com o dedo indicador e polegar. E da outra mão, eu com o dedo indicador, segurando embaixo o polegar, ó. E vou esticando assim essa parte. E passando o dedinho indicador dentro para marcação da folha da orquídea. Pessoal, ao acessar o site www.janainacordeiroartes.com.br Não se esqueçam do cupom de desconto FATIMABOLGES, tudo junto. Tanto vocês vão ter um desconto bem legal, como também vai ajudar o canal. Ok? Eu peço de coração. A outra folhagem, certo? A outra... Agora a batata, né? A batata é simples, pessoal. Com o dedo polegar segurando, o indicador vai justamente abrindo um pouquinho nas laterais, ó. Ó. Sem muita força para não rasgar o EVA, que esse EVA é de 1,5. Agora vamos à modelagem dessa parte aí da orquídea. Prestem bem atenção. Essa parte de cima tem esse detalhe de corte aí, do próprio molde extensio. Certo? Essa aí é simples, as duas perninhas de baixo. Ó. Certo? Ó. O polegar em cima, o dedo do meio embaixo. Essa parte de cima tem esse detalhe em cima que vocês dão uma dobrinha. Só uma pequena dobrinha assim, ó. Pequena. Essa outra parte é simples. O polegar em cima e o dedinho do meio ou indicador embaixo. Olha aí, ó. Estou esticando aí com o indicador. Agora vamos para essa parte aqui do miúlo. Esquenta. Essa primeira parte. Ó. Com o dedo indicador e o polegar ou o dedinho do meio. Ó. Esticando aqui embaixo, fazendo a marcação e abrindo nas laterais. E afundando aí no meio, com o polegar da mão direita. De lado, eu dou uma esquentadinha e dou uma beliscadinha bem de leve, bem de leve. Não, não é nele todo. Bem de leve nas laterais, ó. E vai ficar assim, ó, pessoal. Certo? Estou esquentando aí o meio para poder afundar. Certo? Fica assim mesmo. Agora aí em cima. Eu vou pegar minha esponja. Pode ser a ponta do pincel ou pode ser um boleador. Ó. Vocês vão afundar aí no meio, onde está essa cor amarela. Aí o meio. Por isso que eu falei que em cima tem que cortar justamente menos de meio centímetro. Certo? Essa partezinha, ó. Para poder, quando nós dobrarmos e colarmos, ficar perfeito. Certo? Agora esse aí é o arame capado, pessoal. Arame capado verde. Pode ser o branco também. Eu pego um alicatezinho. Dobro bem pequenininho. Uma argolinha bem pequenininha, ó. Vou mostrar aqui a vocês. Estão vendo? Pronto. Furo aí ao meio, onde está aí a cor amarela. Observem. Coloco um pouquinho da minha cola instantânea, da Tecbond, minha parceira. Só pinguinho mesmo. E desço. Coloco um pouquinho de cola aí, ó. Nessa partezinha do miolo. Conforme eu falei que tem que cortar. Olha, está vendo como ficou? Se fosse cortar fininho, rente a tinta. A pintura que diga. O que é que ia acontecer? É ficar muito fininho. E é para ficar gordinho. Para ficar aquele botãozinho ali, ó. Parecido com, justamente, com a orquídea Miltonia moreliana realista, né? Olha aí, ó. Olha agora essa parte que tem esse detalhe de cima, ó. Esse cortezinho é para cima, ok, pessoal? Olha aí. Ó. Como ficou linda. Eu amei fazer essa orquídea. Olha o detalhe em cima. Que faz toda a diferença, não é verdade? Pronto, pessoal. Aqui está um fio de telefone e um fio de internet. Eu optei mais para o fio de telefone. Porque é maior. O fio da internet também é bom. Mas, como eu quis fazer essa aqui maior, que eu já tinha feito as demais. Para essa aí ficar, quando eu for colocar num vaso, ficar no meio. Então, vocês também podem fazer isso. As demais, que eu vou mostrar daqui a pouco, eu fiz menor. Pronto. Já revesti com a fita floral, que é simples, né? E a folhagem. Agora, muita atenção agora. Sobre a folhagem, pessoal. Vocês irão colocar a cola bem embaixo, certo? A outra, abraçando. Cola essa primeira. Pouquinho de cola instantânea. Ó. Mais ou menos um palmo abaixo da orquídea. Com a mão aberta assim, ó. Certo? Coloca aí. Depois a outra, abraçando. Certo? Agora, vamos colocar duas folhas pequenas. Vocês podem colocar uma, caso desejem. Mas, eu vou colocar duas. Mas, vocês podem colocar uma. Não tem problema nenhum. E vou colocar a outra, intercalando. Uma de frente para a outra. Observem como ficou. Perfeito, né? Eu fiz, eu resolvi fazer esse aí. O galho maiorzinho. Por causa do que eu vou montar num vaso. Já, já. Que vocês irão ver. Agora, eu vou fazer a batata. Pessoal, é o seguinte. Sobre a batata, eu irei pegar um pedacinho de DVA. Retalhos em DVA. Caso vocês não queiram colocar retalho em DVA. Outra dica. Muita atenção. Podem colocar enchimento. Ou retalhos de DVA. Dentro da própria batata. E colando com a cola de contato. Mas, eu estou colocando o retalhinho de DVA. Enrolando ele todo. Podem colocar a batata. Com enchimento dentro. Ou retalho de DVA. Ou fazer como eu estou fazendo aí. Com a tira. Caso tenham dúvidas. Podem falar aí. Deixar aí no comentário. Deixar qualquer pergunta aí nos comentários. Que eu irei responder ao visualizar. Com maior atenção. Com maior carinho. Pronto, pessoal. Agora, outra batata. Usando a cola instantânea. Pronto. Finalizando. Para poder não aparecer essas emendas. Eu resolvi dar um retoquezinho. Com a tinta verde oliva. Bem simples. Certo? E finalizei. Olha aí, pessoal. Perfeito. Olha aí as demais que eu fiz. Fiz até menores. Esses outros galhos que eu fiz. Aqui é um vaso plástico. Que eu coloquei areia vermelha e amarela. Eu não tinha musgo. Mas eu coloquei areia vermelha e amarela. Misturei. Certo? Então, o galho que eu fiz agora com vocês. Eu estou colocando aqui no meio. Os demais eu fiz menor. E um pouco maior. Mas esse é o maior que eu fiz aqui no vídeo. Certo? Deixei ele no meio. E depois fui colocando os demais. Olha, pessoal. Aí dentro está a argila. No saco. Certo? Mas vocês podem colocar musgo. Colocar raspa de madeira. Olhem, pessoal. Como ficou lindo, né? Agora eu vou impermeabilizar todas as orquídeas. Vou colocar o meu verniz da minha parceira Tecbond Spray. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever no canal, de curtir, de compartilhar. E até a próxima videoaula, pessoal. Tchau.